Beleza galera, começando mais uma agenda do final de semana de Taps e sente só o que que vai ter nesse final de semana. Na Planet Dance tem o Furduncinho com o DJ Sandrinho e o DJ Lo fazendo aquela festa de toda sexta-feira pra galera. E no Aldeia Pub tem o Luciano Miranda e o Fábio Duarte tocando muito pop rock, reggae, samba rock, rock nacional e internacional e muito mais pra galera. O couvert é só de R$ 7,00. E no sindicato, nesse sábado, tem pela primeira vez em Taps a banda Neblina. Mulher a R$ 8,00 e homem R$ 15,00. Essa super festa é no sindicato. E para tudo, para tudo, pera aí. No Pontal Taps Hotel tem Hotel Majestic, promoção da Infinity Club e essa mega festa com uma super estrutura. E um detalhe seguinte, não tem mais ingresso. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, agora paciência porque não tem mais ingresso na hora. Então fique ligado, Hotel Majestic na noite de sábado lá no Pontal Taps Hotel, promoção da Infinity Club. E no domingo, na IAPT, tem domingueira com a banda Paraíso. A partir das duas e meia da tarde, sócio em dia não paga ingresso. E se você quiser curtir a tarde de domingo, vá até a IAPT.